Olá a todos e todas, me chamo Kelly Anne, sou aluna do curso de graduação de letras e no período de 2020 e 2021 eu desenvolvi o projeto de pesquisa Livro das Comédias, atendendo o clube social no Portugal do século XVI, desenvolvido no âmbito da iniciação científica composto CNPq. E continuarei desenvolvendo a pesquisa durante 2021 e 2022 com o plano de trabalho e ordenamento das comédias na copilação de todas as obras de Vicente. Então, o projeto está inserido e é desdobramento do projeto de pesquisa do meu orientador, professor Márcio Ricardo Coelho Muniz, cujo título é Livro Meu Que Esperas Tu? Uma História da Copilação de Todas as Obras de Vicente, que eu pretendo estudar a organização, edição, publicação e leitura do livro A Criudan Maturgo Português dedicou seus últimos anos de vida. Então aqui a capa da copilação, né? A copilação é dividida em cinco livros. O primeiro das duas ações, o segundo das comédias, qual é o foco do meu estudo? O terceiro das três comédias, seguido pelas das farsas e concluído pelas obras miúdas. Então, o segundo livro, que é o livro das comédias, encontra-se os autos Rubena, Comédia de Rubena, de 1521, Comédia do Viúvo, de 1514, Data de Vista da Cidade de Coimbra, de 1527, e Plágio de Enganos, Data de 1536. Então, para entender o gênero comédia nos atos de Vicente, eu também como base os estudos da Maria João Amaral, em Caderno de Vicente e Rubena, onde o gênero é discutido de tal modo, Toda comédia começa em Dolores, afirma o peregrino, que receita o argumento de divisa. A esta definição falta referência ao final feliz, que juntamente com o Dolores no começo, constitui a marca de gênero. Então, esse final feliz é marcado nas comédias Vicentinas pelo Encontro Amoroso, e que se dá em Casamento. Sendo assim, a comédia Vicentina está mais próxima do drama romântico do século XIX, do que na comédia no sentido clássico aristotélico, que necessariamente incluía o elemento cômico fascisco. Os objetivos foram estudar, interpretar e discutir a organização do livro das comédias, identificar elementos que justifiquem caracteriza esse ordenamento, analisar e interpretar os modos de convívio no social do interior das comédias, investigar suas contribuições para o ordenamento do livro das comédias, discutir qual a contribuição do livro das comédias na macroestrutura organizacional da copilação de todas as obras de Vicente. Então, como metodologia, fizemos um estudo sobre a história social da cultura escrita e a história do livro no século XVI em Portugal. Nos dedicamos aos estudos para textos editoriais, orientados pelos pensamentos de Gerard Gené, para compreender os para textos da copilação de 1562. Também fizemos estudos dos livros publicados pelas oficinas de impressão portuguesa, no século XVI, recorrendo à Biblioteca Nacional Editora Portuguesa. Então, orientaram e orientam os nossos estudos, as investigações de José Camões, Carlos Bernatis, Artur Anselmo, Roi Chachier, Márcio Muniz, José L. Mateus e muitos outros. Como resultado, tivemos duas hipóteses para o ordenamento, para explicar o ordenamento do livro das comédias. A primeira seria que a datação de comédia do viúvo estaria incorreta, que não seria de 1514, mas sim de 1524. E assim iria se justificar o ordenamento dos autos pela cronologia. Aí fica sendo 1521 Rubena, 1524 viúvo, 1527 divisa, 1556 Solareste de Enganas. A segunda hipótese, ela gira em torno de questões estéticas dos autos. Rubena é a casa única no teatro vicentino, porque é dividida em três cenas. Além de definir muito bem o gênero comédia para o autor, que é marcado pelo começo, triste e doloroso, e um final feliz, terminando também em casamento. Além disso, a comédia de Rubena conta com uma cena rara no teatro vicentino, e segundo Carlos Bernatis, em toda a literatura portuguesa. Cena esta que contém crianças brincando, pela primeira vez em língua portuguesa. Crianças com figuras de teatro, justificando assim o ordenamento como ele se apresenta. 1521 Rubena, 1514 viúvo, 1527 divisa, 1536 Solareste de Enganas. Aqui estão as referências. Bom congresso a todos. Obrigada. Bom congresso a todos. Obrigado.